Fala, meus amores, tudo bem com você? Olha só, a gente tá aqui no Aquários Hotel hoje, gravando o nosso primeiro programa pro canal da TVS. Tô bem feliz de poder fazer trabalho com essa maravilhosa Prônia. Ai, gente, espero que vocês gostem muito. Bom, a brincadeira é a seguinte. É o que eu tenho que falar mesmo? Cada um vai fazer várias perguntas um para o outro e a pessoa vai ter cinco segundos pra responder três respostas. Será que eu bato? Eu gostei pra bater. Então, né? Todas as semanas a gente vai trazer um convidado diferente pra jogar, pra brincar aqui com a gente, tá? Pra gente se divertir. É um programa bem divertido, bem engraçado mesmo, tá? One, two, three. Eu acredito lá no bagulho, tipo assim, um lado meio assim. Eu queria ver, eu não fiquei assim, ó. É, grava uma pergunta. Três frutas amarelas. Laranja. Putz, aquela de estrela! Bergamota, que no caso é laranja também. E melancia. Melancia. Eu vou pegar pesado! Porra, velho! Eu quero tirar o cabelo, sua vozinha. É, eu sei. Vai tirar o cabelo. Ó. Dá de tudo, hein?